Quero ver no seu rosto Já está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida em que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Essa noite você vai ter que ser minha Essa noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida em que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Essa noite você vai ter que ser minha Essa noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Nem que seja dessa vez e nunca mais Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Nem que seja dessa vez e nunca mais 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 Não quero deixar nada pra depois Não quero deixar nada pra depois Sem описании